E como é que funciona? O Zé pode explicar melhor, mas é um evento 100% gratuito e aberto ao público. Então, se você viu alguma coisa que te interessou, se você quer pintar lá para ver o que está acontecendo, como é que a pessoa faz? Para quarta-feira é só chegar. O dia todo a bilheteria do Sesc estará distribuindo os ingressos para quem bater na porta. É só retirar, gente. Não tem que comprar. Exatamente. Vou ter algum lote na Realejo também. Quem achar mais prático vir na Realejo buscar ingressos, não tem problema. E é totalmente gratuito, como você falou. Ao longo da programação, o pessoal vai estudar a programação, vai ver as mesas que têm mais curiosidade. É só chegar com meia hora de antecedência no Teatro Guarani. E o que acaba acontecendo, Flávia, é que o pessoal chega e não vai embora. Vai ficando, porque é uma mesa atrás da outra. Já tive muitas tarrafas que eu fiz isso. É isso aí. Você chega para ver uma coisa e vai ficando. Vai ficando, encontra alguém, conversa e tal e fica por lá. E aí, a partir de quinta-feira, a gente tem várias mesas, vários painéis rolando, inclusive a tarrafinha, que é dedicada às crianças. A gente não falou ainda dela, mas todo ano também as crianças, os futuros leitores, os presentes leitores e futuros também são contemplados na tarrafinha. Agora, eu queria que você trouxesse para mim quais são os destaques aí, quais são as coisas que as pessoas precisam ficar ligadas na programação desse ano da tarrafa. Olha só, para quem gosta de crônica, está retornando a Santos o Antônio Prata e o Fabrício Corsaletti na sua mesa. O Antônio Prata acabou de lançar um livro com um título bem interessante. Você vai achar, eu acho, o título é Por Quem as Panelas Batem. Gostei. E, por exemplo, crônica, né? A gente já pode citar esses dois craques que o Corsaletti trabalha também na área da poesia, ele produz um poeta barra romancista, barra cronista, é um multi-homem. Nós vamos ter também a vinda do Marcelo Rubens Paiva, que completa 40 anos do Feliz Ano Velho, que é um dos livros mais importantes da história. E também uma pessoa que tem uma ligação com a cidade de Santos, né? Exatamente, exatamente. Para quem não sabe, o pai do Marcelo Rubens Paiva, ele foi deputado, né? Sim, deputado. Ele dá nome à nossa rodoviária daqui de Santos, né? É verdade, que é na Praça do Teatro. Exato. Só faltava a Giovana Amada Loussa aqui para fechar essa triagem, hein? Giovana é boa. Eu quero trazer a Giovana, eu quero estar lá também. Então, as vozes femininas também vão estar presentes, né? Porque a gente vê um crescimento aí, um auge das vozes femininas na literatura brasileira também nesses últimos anos. E é importante ter essas mulheres no palco também, né? Então, nossa, sábado, dia 19, 15 horas eu vou estar lá. E tem uma mesa também que está sendo muito comentada, aguardada, que é a Juliana Adalpiva. Essa era a outra que eu ia comentar. E o Bruno Paes Manso mediados pelo Leão Serva. Arremessando celulares na plateia. Gente, olha isso. A mesa chama E Parem as Máquinas, o jornalismo investigativo. Então, para quem não lembra ou não sabe quem é a Juliana Adalpiva, ela fez um podcast que deu origem ao livro O Negócio do Jair. E o livro explodiu, né? Do meio do ano para cá. Desde que foi lançado, o livro está pegando fogo, né? Sim, é um jornalismo investigativo urgente, né? E o Bruno Paes Manso ganhou o prêmio Jabuti, ano passado, com República das Milícias. Também uma investigação do Brasil real, que às vezes a gente não está percebendo. E o texto do grande jornalista traz isso para a gente, né? E quem vai mediar o Leão Serva, né? O diretor da TV Cultura. E é muito legal perceber que, às vezes, a gente fala, a gente está falando de literatura, no Festival de Literatura, mas esses temas são extremamente atuais, né? E eles não estão na esfera da ficção. E sim no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e nas decisões que a gente vem a tomar, né? Sim. É uma caixa de ressonância do que acontece. A curadoria pretende isso também, a escolha dos nomes. E eu vou citar mais um nome importantíssimo à mesa, né? Itamar Vieira Júnior, do Torto Arado. Pela primeira vez em Santos, o livro vendeu mais de 400 mil exemplares. Imagina você vender 400 mil exemplares de uma obra de ficção, uma literatura. Para você que conhece o mercado, explica para a gente o que é isso, o que significa isso. É algo, assim, muito forte, né? Porque ele conseguiu chegar no leitor. E o livro dele virou um livro que representa os tempos também de hoje. É um livro que atendeu a um leitor que tinha essa vontade de... E não sabia dessa vontade de descobrir o Torto Arado. O Torto Arado já é um novo clássico, né? Já é. Ele nasce com uma força. Só que quem vem com ele é a Rita Carelli, que é uma surpresa do festival. E nós demos muita sorte. A Rita acaba de ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura com Terra Preta. E o Itamar, quando ficou sabendo que era com ela, ele também comemorou. Falou, putz, que legal, porque é uma nova autora premiada, chegando aí fresca para se apresentar para o público. Gente, ou seja, só a nata da literatura brasileira vai estar presente aqui na tarrafa. E só uma pessoa como o Zé Luiz Tarram para orquestrar tudo isso. O maestro que está orquestrando tudo isso, gente. Teimoso, patológico, mas que eu adoro fazer. Eu assumo esses rótulos e vamos nessa. Mas é importantíssimo e vital para a nossa cidade o que vai acontecer nesse fim de semana. E não só isso, mas o pequeno negócio que o Zé toca aí há tantos anos, né? Mais de 20 anos já. Sim. É algo que faz parte da nossa rotina, mas ao mesmo tempo faz parte do nosso DNA, né? Está no dia a dia, mas também está numa coisa maior. E a tarrafa se encerra com também um tema que está super em alta, que é a gente assumir e reforçar a importância da ciência na nossa vida, né? Exatamente. Nesses tempos que ela ficou tão absurdamente discutida. Desacreditada, né? Você não pode discutir a ciência, só se você for... Tudo bem, você não pode discutir, você pode. Você não pode desconfiar ou desvalorizar algo que alguém estudou muito para chegar no resultado, né? E o Miguel Nicolelis é um guerreiro aí da informação científica, um divulgador científico importantíssimo. E para nós é um orgulho ter o Miguel. E por que não falar do Renato Janine Ribeiro, também ex-ministro da educação, que estará aqui. É um filósofo genial. Alexandre Gossen com ele. A Natália Barros, poeta, santista também, com a Stephanie Borges, tradutora da Bell Hooks, que você... Olha só. A Stephanie, além de poeta, escritora, ela quem faz as traduções da Bell Hooks no Brasil. Estará aqui na tarrafa. Olha aí, todo mundo pertinho da gente. Gente, a programação está sensacional. E se você quiser ter acesso, se você quiser ver onde que está a programação, onde que você encontra, Zé? Nas nossas redes, Instagram, Tarrafa Literária, Facebook e o site tarrafaliteraria.com.br. Não dá nem para contar tudo o que vai ter na tarrafa, porque realmente são muitas atividades, é muita coisa rolando. E eu acho que a dica que eu daria, como uma frequentadora da tarrafa, como uma leitora voraz também, e como uma apaixonada pela Realejo, é chegue lá para se surpreender. Chegue lá para entrar no clima e entender aquele... e viver aquele momento, né? Aproveitar mesmo. Aproveitar, fazer conexões, conversar e absorver, né? Falar, mas também ouvir muito e fazer essas conexões. É, a gente... Tchau, 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 tchau.